Vamos falar do Neymar? Pois é, o Neymar neste último final de semana apareceu a sexta-feira passada com a barriga maior que a minha. E agora, o Neymar Júnior, astro do futebol brasileiro, está sendo processado na justiça do Rio de Janeiro por uma suposta participação em campanhas publicitárias para o site de apostas Blaze. Ele é acusado aí de promover publicidade enganosa. De acordo com o jornal O Lance e informações adicionais que a gente coletou aí do site Metrópolis, o processo surge em meio a alegações de que a plataforma de jogos, da qual o Neymar é embaixador desde 2022, teria prejudicado financeiramente consumidores. A ação judicial destaca o papel de Neymar na divulgação da Blaze, especialmente após reportagens como a veiculada por programas jornalísticos, que trouxeram à tona aí relatos de pessoas alegando terem sido lesadas pelos jogos online promovidos pelo site. Apesar dessas acusações, Neymar teria continuado a promover ativamente a plataforma, realizando postagens adicionais em suas redes sociais. O autor do processo argumenta que, como figura pública e embaixador da marca, Neymar deveria estar ciente dos problemas associados à plataforma que endossava. A acusação aponta que o jogador violou a lei ao promover conteúdo publicitário potencialmente enganoso ou abusivo, infligindo o artigo 66 do Código de Defesa do Consumidor. Caso seja comprovada a prática de publicidade enganosa, aliás, só um adendo, tem vídeo pra caramba na internet mostrando ele fazendo isso, o Neymar poderá enfrentar uma pena de detenção de três meses a um ano, além do pagamento. Neymar, se ele ficasse só jogando bola, quietinho na vida dele, não seria tão mais fácil a vida que ele tem? Ah, eu acho que sim, viu, Cadu? Mas demorou, viu, ele ser processado, porque faz um tempão que essas denúncias, né, apareceram aí na internet, vários vídeos, muito antes, né, do jornalismo, né, vim com as matérias nos jornais, enfim, o pessoal no YouTube já tava denunciando a Blaze há muito tempo, o Twitter, enfim, demorou, viu, mas finalmente chegou aí o momento, né, será que vai dar, né? É, com relação a isso daí, o Neymar ainda não se pronunciou, né, só pra gente destacar aqui que ele ainda não veio a público, nem com uma nota, né, eu também, vamos colocar aí a verdade que quais foram as últimas notas que ele divulgou, além do cruzeiro dele, né, ele não liga muito pra isso não, é um cara que eu acho que ele se sente acima do bem e do mal, inclusive, né, mas é uma opinião minha, né, não é da emissora, mas o que a gente vê aí nas redes sociais dele é que ele parece pouco se importar, inclusive o pai dele já teve treta com, é, poderia ficar o dia inteiro aqui, né, e o pior é que ele não precisa, né, disso, né, não precisa fazer essa propaganda aí pra Blaze e mesmo assim ele é o embaixador, né, e ele é o maior influencer, né, do Brasil, então assim, muita gente já deve ter, né, entrado nessa porque o Neymar fez a propaganda, né, por isso que eu falo, quando a esmola é demais, o santo sempre tem que desconfiar.